Pessoal, bom dia. Pensa num homem puto, puto indignado é eu. Tô puto mesmo indignado. Cheguei numa loja de produtos de agropecuária pra comprar um veneno pra matar rato. Teu rato aqui na loja. E aí, o cara, a mulher falou É, essa pomada aqui é ótima, essa pomada aqui é ótima. Aí eu peguei e falei, beleza, né? Comprei a pomada. 55 reais a pomada. Aí cheguei em casa. Quem disse que eu dou conta de pegar os ratos pra passar a pomada no porro do rato? Que que adiantou?